bom gente vou tentar fazer um vídeo para vocês hoje que são umas 5 horas e não é fácil gravar vídeo assim como eu já disse para vocês aqui essa aqui é o meu meu apartamento que pegou fogo e eu estou esperando eles voltarem a eles fazerem o trabalho que renovar né que ele pegou fogo e já tem um ano gente já tem um ano que o apartamento pegou fogo e até agora não tem nada de feito para vocês verem que as coisas não demoram só aí no Brasil não em todo mundo as coisas não não vai como tem que ser aqui é São Artambelo Rocha onde eu moro não sei se vocês vão conseguir ver direito o vídeo porque tá sol ainda vou desligar o rádio porque pode ser que o YouTube não aceite música porque por causa dos direitos autorais como no outro dia eu queria mostrar para vocês o Woodby mas eles me enviaram logo uma mensagem dizendo que é para eu fazer atenção por causa dos direitos autorais então eu tirei para não criar muito problema bom vou dar uma paradinha aqui vou deixar a pessoa que está atrás de mim para assar bom eu vou levar vocês até a macon tá macon é fica a 10 minutos daqui a da onde eu moro faz o que uns 7 quilômetros 7 10 quilômetros aonde eu moro eu vou mostrar para vocês um pouco o centro de aqui no centro de macon hoje é sábado geralmente tem bastante gente no centro não sei se eu vou no centro não mas vou direto lá na surluquê na surluquê aí vocês vão ver um pouco lá como é que se passa sempre tem algumas animações lá aqui é a estrada que vai para lá o vídeo vai ficar um pouco longo por isso eu vou cortando os vídeos de vez em quando tá para você não ficar muito longo eu tenho a impressão que vocês gostam mais de short do que de vídeo parece que o vídeo é muito longo mas eu ainda como não tem experiência nenhuma aí fica longe e parece que ó essa estrada aqui é um pouco difícil então o vídeo vai tremer um pouco tá vendo eu tô tentando dirigir devagar porque aqui logo ali em frente vocês estão vendo um hotel aqui do lado também é um outro tem também um como é que se chama no brasil é estacionamento de de caminhão para caminhão só para caminhão e aí eu não ponho é gasolina aqui não é muito raro porque é muito caro esse daqui ó isso aqui na frente que se chama um rompo a não sei que como é que se chama rompo a no brasil não sei nem se tem aqui é rompo a aqui todas as direções a esse negócio que vocês estão vendo do lado é uma padaria que eles estão fazendo eu vou dar uma pausa no vídeo vou desligar ele e depois eu ligo de novo tá para ele não ficar tão tchau tchau